Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 300 ambulâncias vão reforçar o atendimento do SAMU em todo o país. O presidente Michel Temer entregou os veículos durante cerimônia em esteio no Rio Grande do Sul. São 340 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados. 60% dos veículos são novos. Para o Rio Grande do Sul, são 61 ambulâncias para 61 municípios, incluindo a capital, Porto Alegre, e a cidade de Esteio, na região metropolitana, onde o presidente Michel Temer fez as entregas. Claro que um veículo novo acaba, em primeiro lugar, dando melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diretamente no SAMU. Mas também, para o usuário, ele acaba por qualificar, por ter uma estrutura melhor, com equipamentos mais modernos, mais novos. O investimento do Ministério da Saúde é de mais de 67 milhões e meio de reais. O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até 5 anos. O SAMU funciona 24 horas e 7 dias por semana. Algumas vezes, quando são acionadas pelo número 192, as equipes socorrem pessoas que sofreram acidentes em vias públicas e estão entre a vida e a morte. É por isso que rapidez e precisão fazem parte da rotina do SAMU. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os atendimentos de urgência e emergência reduzem danos. Além de casos clínicos, traumáticos e cirúrgicos, grávidas em trabalho de parto também são atendidas. O SAMU está nos custando um bilhão de reais por ano de investimento para a sua manutenção da parte do governo federal. São contemplados 2.600 municípios. Cada SAMU tem uma área de abrangência de vários municípios nessa renovação. Temos esse um bilhão de custeio em todas as unidades que estão aí, ambulâncias, motolâncias, embarcações, aeromédicos. O presidente Michel Temer disse que os recursos para a saúde e educação não foram reduzidos com a lei do teto dos gastos públicos. Qual foi a primeira acusação, em letras maiúsculas, em letras garrafais, que se fez quando nós mandamos o teto dos gastos? A acusação, Beltrame, foi que nós iríamos acabar com saúde e educação. Nós iríamos tirar todas as verbas de saúde e educação. Este era o argumento, pois contra o argumento eu apresento um documento. E o documento que eu apresento é o orçamento que nós preparamos para o ano que vem. No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto dos gastos públicos, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação. Já em relação a outras reformas, Michel Temer defendeu as mudanças propostas para a previdência social e anunciou que o sistema de impostos é o próximo passo do governo. Outras reformas virão. E uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário. De modo a que possamos, não é? De modo a que possamos atingir aquele postulado que o governador Sartori mencionava, que é uma revisão do pacto federativo. De uma maneira que a todo momento, Estado e município, não tenham que comparecer na União, de pires na mão, não é? Para pedir recursos. Depois do evento, o presidente Michel Temer conversou com os jornalistas. Ele anunciou a construção de um presídio federal no Rio Grande do Sul. E disse que, embora a construção de presídios não seja a única solução para o problema da segurança pública, o aumento no número de prisões ajuda a conter o problema da superlotação. Um dos presídios federais já está, digamos assim, localizado aqui no Rio Grande do Sul. E fora parte, o presídio que ele próprio construirá, o Estado construirá, tendo em vista a verba que nós mandamos para todos os Estados brasileiros, para a construção de mais 25 presídios no Brasil. Por enquanto, nós temos uma realidade dramática. Quando você pega os presídios no Brasil, como eu exemplifiquei, o presídio cabe 600, tem 1.200, 1.300 pessoas. Então, se você não fizer, se você não atuar nessa área, você não consegue dar os primeiros passos. Eu digo que, no particular, este é o primeiro passo que pode ser dado para que um dia não haja mais necessidade da construção de presídios. E ainda hoje, o presidente Michel Temer embarca para Portugal, onde participa em Lisboa do funeral de Mário Soares, ex-presidente do país. Marieta Casarré, de Lisboa, tem os detalhes. Centenas de pessoas comparecem ao Mosteiro dos Jerônimos, aqui em Lisboa, na tarde de hoje, para prestar as últimas homenagens ao ex-presidente português Mário Soares. Soares faleceu no último sábado, aos 92 anos, e seu corpo está sendo velado aqui. O velório é aberto ao público. O presidente do Brasil, Michel Temer, embarca hoje para Portugal e deve participar amanhã do funeral de Mário Soares. De Lisboa, Marieta Casarré. Em 2016, mais de 500 servidores foram expulsos do governo federal por práticas ilícitas. Esse é o maior número desde 2003. A corrupção é o principal motivo das expulsões. Do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Luana. Olá, Roberto. No total, foram 550 servidores expulsos, entre demissões de servidores efetivos, caçações de aposentadorias e destituições de ocupantes de cargos em comissão. O principal motivo, como você disse, foi a corrupção. Com mais de 65% dos casos de expulsão. Em seguida, vem o abandono do trabalho, o excesso de faltas e o acúmulo ilegal de cargos. O servidor expulso fica proibido de concorrer a um cargo público por oito anos. E, dependendo do tipo de infração cometida, pode nunca mais retornar ao serviço público. Desde 2003, o governo federal já expulsou mais de 6.200 servidores. O relatório com as punições é publicado mês a mês na página do Ministério da Transparência. Roberto. Obrigado, Luana, pelas informações. A Caixa Econômica Federal está elaborando as regras para a utilização do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A medida deve contribuir para a queda da taxa de juros. E ao vivo, de São Paulo, o repórter José Luiz tem mais informações para a gente. Olá, José Luiz. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez. O uso de recursos do FGTS como garantia em operações de crédito consignado foi aprovado pelo Senado em julho do ano passado por unanimidade. A medida prevê que os trabalhadores poderão usar até 10% dos saldos das contas e toda a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa para quitar os empréstimos consignados que tiverem. Pelas regras de utilização do FGTS, os empréstimos podem ser feitos em até 48 meses com taxa máxima de juros de 3,5% ao mês, percentual até 50% menor do que o de outras operações de crédito disponíveis no mercado, como os empréstimos pessoais. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que também preside o Conselho Curador do FGTS, a medida é um avanço importante para os trabalhadores, o que ajuda quem precisa de dinheiro em um momento de crise e dá garantias aos bancos, o que favorece a redução das taxas de juros. Para o ministro, o grande benefício serão justamente as taxas de juros mais baixas. Atualmente, trabalhadores da iniciativa privada respondem por R$ 18 bilhões em contratos consignados. Por mês, são emprestados cerca de R$ 600 milhões nesse tipo de operação. Com o uso do FGTS como garantia, esse volume pode crescer. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Muito bom. Obrigado, Zé Luiz, por essas informações. Nós vamos ficando por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou então às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.